Dentro do ringue, o Vanderlei tem um coração como poucos. Ele não foge de desafios e vai pra dentro o tempo todo. O cachorro louco, essa é a definição, a melhor definição que já deram pro Vanderlei, é um cachorro louco. O cachorro louco foi um produto criado pela Academia Chutebox, né? Quer dizer, eles tinham uma política totalmente diferente, eles não tinham muito contato com outros grupos. Eles faziam meio que uma cara dura, eles eram altamente reservados. E Vanderlei era um sujeito com a cabeça raspada, tatuada, um físico bem definido, uma cara de psicopata, extremamente agressivo, simplesmente um cara assustador. E Vanderlei era um sujeito com a cabeça raspada, e um cara assustador. Será? Vou mostrar a qualidade do Brazilian Baseball. Vai! Vai! Rapaz! Respeta! Tem que colocar o capacete, hein? Atenção! Tem medo de levar uma terra! Vai! 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 Cadê a bolinha? Nenê, pega a bolinha lá! Pega lá! Pega lá, pega lá! O Vanderlei já é um cara mais fechado, um cara mais sério E a gente pode acompanhar isso até na forma dele lutar Como ele luta com aquela agressividade Ele é um cara muito sério, é um cara muito bacana também Mas é um cara mais sério, mais na postura dele Um cara que também sofreu muito para chegar ao estrelato E é um cara extremamente batalhador Mas é uma personalidade tranquila, um cara tranquilo, um bom pai de família Uma pessoa como eu, como vocês em casa e como qualquer outro Vamos lá, vamos lá, vamos descer lá Virando aqui já vai lá tudo decidindo Parece tudo que eu sei sobre skate, eu aprendi com meu pai Você não tinha nem um skate Como isso aqui? Isso aqui o que é? Uma bicicleta? O que é isso aqui? É um skate Então como não é um skate? Pai, você comprou agora? Então, mas aí depois que eu comprei Eu estou agora te introduzindo nesse mundo do skate, estou te orientando Eu acho que um dos diferenciais do Vanderlei É a dificuldade que ele passou Ele sabe, ele não veio de berço de ouro Ele é um cara batalhador O pai dele é dono de um bar A primeira matéria que eu fiz com ele Ele ainda trabalhava atrás do balcão E sempre foi um cara que ralou muito para conseguir as coisas Ele sempre foi um pouco carente de pai e de mãe O pai e a mãe dele sempre trabalharam muito Eles eram de uma família muito humilde E eles nunca tiveram tempo para se dedicar ao Vanderlei Ele me conta umas histórias da infância que eu fico com o cabelo inteiro Sabe por que eu durmo o tempo inteiro? Porque tem alguém que à noite acorda e vai na minha cama me acordar Não vai, pai Por que? Porque ela sabeu por que à noite quando você acorda Quando você acorda, você vai no meu quarto me acordar É que você fica com medo? Por que que é então? Porque você fica rocando lá Mas é no outro quarto Eu posso ouvir você lá Mas daí, você vai no nosso quarto e por que você me acorda? Por que? Porque você ronca Ah, ronco nada, eu nunca ouvi É, eu comecei a nascer essa massagem com 13 anos De 13 para 14, então era menino Então não... Trabalhava, eu tinha começado a trabalhar já muito cedo Depois disso eu vi a necessidade de treinar Que eu era meio desengonçado Aí eu peguei... Não foi meu pai que colocou na minha academia O passamor que eu pegava eu passava na frente da academia Aí eu vi a academia lá e tal Aí um dia eu cheguei e me inscrevi E um certo dia chega um menino franzinho, magrinho Desorientado na academia para ter uma aula de Muay Thai E nesse dia foi a primeira aula de arte marcial da vida de Vanderlei Silva Eu comecei a treinar e comecei a lutar Um ano de academia eu comecei a lutar Aí com... Todo ano, a cada três meses, quatro meses Uma academia muito competitiva Então a gente estava sempre competindo, competindo E na academia eu era meio o mais novo, né? O mais novo da galera E o método de treinamento antigamente era outro A gente meio que... O pessoal meio que não cuidava muito dos alunos O pessoal meio que... A gente meio que apanhava um pouco Mas você não ligava, o garotão Para mim estava tudo legal, né? Aí... Mas com o passar do tempo eu comecei a treinar Comecei a melhorar, comecei a ganhar mais faixas e tal Aí depois eu comecei a virar e virar professor da academia Comecei a trabalhar em outras coisas e tal E depois me profissionalizei E um dia nós tivemos uma competição Eu faço parte de uma geração que vem antes da do Vanderlei E essa geração tinha um compromisso Um campeonato em Nova Friburgo Um campeonato em Muay Thai, Nova Friburgo E na última hora Sobrou uma vaga, uma categoria de 78 quilos Eu cheguei para o mestre Cudimar Que era o treinador principal da academia Que era o mestre da academia Falei, olha, de repente vou dar uma oportunidade para o Vanderlei Que é um guri que está se destacando bastante nos treinos E de repente tem um potencial que está na hora de soltar já em ondas grandes Então nós fomos para o Rio de Janeiro Essa competição que foi o terceiro campeonato brasileiro Que estava acontecendo em Nova Friburgo Um campeonato gigante Que estavam todas as academias As principais academias do Brasil E dos cinco atletas Todos venceram do Paraná E o Vanderlei foi o que conquistou o nocaute mais rápido Então a partir daquele momento nasceu uma estrela E a partir daquele momento A partir daquele momento dentro do esporte nasceu o Vanderlei Silva Aí abriu minha academia aqui Minha academia está com quatro anos agora A minha academia, nesses quatro anos A gente já conseguiu fazer 100 pessoas 100 pessoas normais Fizeram a sua primeira luta amadora Acho que essa é uma coisa que a gente conseguiu pegar pessoas normais Os caras que nunca lutaram na vida E já fizeram uma luta amadora O que é a luta amadora? Se você perder, você não vai para o teu recorde Mesmo que você perca, não tem problema Mas os caras não recebem Os caras lutam para ver qual é Como se fosse um museu de faixa Tem vários torneios na cidade E aí evento é evento mesmo A galera sai na mão mesmo Amadora só no nome Aí a gente conseguiu fazer 100 caras debutarem 100 caras fizeram a sua primeira luta Então isso é um dos meus maiores orgulhos aqui Dessa escola Eu sei que qualquer lugar que a gente vá A gente vai ter esse resultado Porque foi nisso que a gente já se especializou Agora eu vou mostrar a estrutura para vocês aí Então aqui eu tenho esse playground Eu montei um playgroundzinho para as crianças aqui Porque o cara tem filho A gente tem filho e sabe que não é fácil Quando você quer treinar E o filho fica ali e tal E aquela criançada correndo na academia e tal Então pô É um playground todo funcional Porque aqui a criança ou está pulando Ou está escorregando Ou está correndo Esse quarto aqui é um quarto bem interessante Esse quarto aqui ele simula Como se você estivesse treinando na altitude Um quarto aqui Um quarto aqui treinando a 9 mil 9 mil feet São uns 4.500 metros mais ou menos de altitude Aí é uma sala com pouco oxigênio Aí o pessoal treina aí para melhorar o desempenho e tal Mas é bem duro Você treina aí e o pulmãozão pega Então são os meus troféus No Pride Tem recortes de revista e tal Até essas são as que eu já tinha meio que prontas Assim que eu tenho vários outros Outros eventos Outras coisas Que daí eu pego Eu vou colocando O pessoal vê um pouco da história O pessoal conhecer um pouco Quem é o dono da academia Até esse dia tinha um menininho Eu falo assim Ah é você o cara da foto Eu falei Você é eu O pessoal que não conhece já vai conhecendo Bom Vanderlei Protagonizou lutas sangrentas De MMA Na época Vale Tudo No IVC Onde literalmente valia tudo Inclusive Cabeçada e o famoso tiro de meta E eu lembro que ele entrou no ringue E a torcida começou a gritar Ronaldinho Ronaldinho Porque ele era careca Na época o Ronaldinho estava careca E o pessoal gostou muito da agressividade dele Ele começou nocauteando o americano Depois nocauteou na semifinal O Egídio Sombra da Noite Que era do boxe E sempre atropelando os oponentes Assim com extrema agressividade A torcida começou a gritar Ronaldinho Ronaldinho Ele foi para a final com o Arthur Mariano E essa luta foi muito marcante Porque o Vanderlei e o Arthur Trocaram socos e chutes A luta inteira A luta inteira A luta inteira E eu fiquei muito impressionado com o Vanderlei Nesse dia Porque ele não parava Ele mesmo Tomando mais golpes Ele era mais agressivo Ele partia para cima E ele não se acuava Em hipótese alguma O Vanderlei vinha como grande revelação Do MMA nacional Do Vale Tudo nacional Tinha vencido o IVC Ele venceu Algumas edições do IVC Ele foi chamado Pelo UFC Para participar do UFC Brasil A primeira edição do UFC no Brasil Trazido pelo Batarelli Pelos irmãos Yamazaki Para enfrentar o Vitor Belfort Que era o fenômeno do UFC E o Vitor parece que ali Na hora que começou aquela luta Ele foi para cima Ele viu a chance E saiu para cima do Vanderlei Ele entrou Ele foi em linha reta O Vanderlei Foi meio que andando para trás Em linha reta E o Vitor Principalmente na linha reta É outro matador Quer dizer Era um duelo entre matadores Os dois com as mãos Bastante afiadas E o Vitor O Vitor foi bastante feliz Foi uma sequência De quase 20 socos E o Vanderlei Muito decepcionado Porque tinha certeza Que aquela luta Era vitória garantida E a partir do momento Daquela derrota A gente viu crescer O Vanderlei Mais forte Do que nós mesmos Imaginávamos Na segunda-feira Ele estava treinando Na academia Levantando peso Com sorriso no rosto E a partir daquilo Nasceu o rei do Pride Nasceu aquele cara Que veio para ser Invicto no Pride Por quase seis anos Eu acho que Esse foi o grande momento Do Vanderlei Dentro do esporte Que surgiu das cinzas Depois de uma derrota E se tornou o número um do mundo Ele lutou uma série de eventos Até chegar no Pride Finalmente Quando ele chega no Pride Aí ele se consagra Absolutamente Ele encontra a casa dele Aí o pessoal Me chamou para estrear No Pride 7 Aí eu Foi um choque Porque eu lutava Aqui no Brasil Para mil Duas mil Três mil pessoas E de repente Eu caí direto Lá no Yokohama Arena Para Acho que se não se fosse Para 17 Ou 22 mil pessoas Mas o japonês Naquela época Ele torceu De uma maneira de frente Ficava realmente Todo mundo muito quieto O pessoal lutava assim Até teve um evento Que eu ouvi um telefone Tocando assim O pessoal ficava Só contra os correr Dos eventos E principalmente Nas minhas lutas O pessoal começou A vibrar mais E tal Depois de algumas lutas Já entrava A galera já vibrava E tal O pessoal aprendeu a torcer Nesse período O Vanderlei Sem dúvida nenhuma Foi o brasileiro Mais popular no Japão Ele O Vanderlei É coração puro Desde a sua estreia No Pride Ele demonstrou Uma bravura Que poucos lutadores Demonstraram E isso cativou O povo japonês O Vanderlei Nunca fugiu de aniversário Nunca escolheu luta E chegou a encarar Várias vezes Adversários Muito mais pesados E isso Deixou o povo japonês Encantado com o Vanderlei E toda a atitude dele Dentro e fora do ringue Ele é o cara Que se fizesse Uma fila De 50 japoneses Querendo falar com ele Na hora do almoço Ele ia atender Todos muito bem E isso Cativa qualquer um Principalmente o povo japonês Que é sempre tão respeitoso Com o lutador brasileiro E aí 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 Ele é um cara muito divertido Ele é um cara Que quem conhece ele Sabe que ele é um cara Assim ó É um cara especial Com certeza né Ele Quando ele tem que ser profissional Ele é profissional Quando ele tá na brincadeira Ele tá Ele adora brincar Ele adora se divertir com os amigos O que ele mais gosta de fazer Na verdade Ele tá com a família E tá com os amigos também Entendeu Não tem uma pessoa Que esteja perto dele Que não fale como Ele é uma pessoa Totalmente diferente Do que ele aparenta ser no ringue Acho que a maioria das pessoas Fala isso Com relação aos lutadores profissionais O quanto Quanto a gente é Diferente Fora do ringue Dentro do ringue I've gotten a chance Now since Vanderlei Moved to the States And especially to Las Vegas To spend some time With Vanderlei He trained here When he first moved here For quite a while I got to know To know his family And Vanderlei Is just one of those guys That really only has An on switch And an off switch He In the training environment Is fun And fun to watch And a savage fighter I mean He's a tenacious Tenacious competitor And I think that's why People love him That's why people Love to watch him compete And I think Although he has This kind of Intimidating persona And look about him When you're around him He's always got A quick smile And a great laugh And he's easy To be around And fun to be around But I think ultimately You love to watch him fight Chega aí Tava legal lá? É? Tá todo mundo perguntando você aí Pessoal Ai, cadê o Thor? Cadê o Thor? Falei Daqui a pouco Vai ter a demonstração De wrestling Demonstração de jiu-jitsu Eu já falei já Que você treinava E que você ia competir Né? Todo mundo querendo conhecer O Thor The Hammer Silva Né? Então eu tenho uma vida Bem tranquila Tem a pessoa que fala Pau, você mora em Las Vegas E tal Mas aqui eu vou só de casa Pra academia E da academia pra casa A gente não vai muito Na... Nos cassinos ali Na strip Né? E... Quando sai Quando sai aqui Eu vou mais em shows Essas coisas É uma cidade bem segura Né? Você vê bastante polícia Então é um lugar bem gostoso De morar Eu gosto de morar aqui Pra... 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 Pra preparação pra luta É um lugar bem difícil De se preparar Porque é seco É alto Então o cara que se... O cara que se prepara aqui Se ele estiver bem aqui Ele pode lutar bem Em qualquer lugar Hoje em dia Eu até brinquei com ele Que ele é um X-Man Ele não tem O... O... Uma coisa inerente Ao ser humano Que vem no DNA da gente Graças a Deus Que é o instinto de sobrevivência Não só o ser humano Qualquer animal O leão começa a brigar Com o outro Um bate O outro corre O Vanderlei não tem isso Né? Ele começa a brigar Tá apanhando Até você apagar ele Ele vai continuar Atacando você Então isso é uma coisa Que sempre foi o diferencial Do Vanderlei Como lutador Desde esse VC2 Eu percebi que ele Ele era um lutador diferenciado O Vanderlei A partir do momento Que ele começa uma luta Ele vai até o final Com o mesmo intuito Procurar vitória A todo momento Isso é uma coisa que é dele Sempre me impressionou demais A perseverança do Vanderlei E a força de vontade dele De vencer Talvez quando faltasse um pouco De técnica pra ele Ele compensava com esse coração Com esse espírito guerreiro Isso foi impressionante Em toda a carreira dele no Japão Então no Pride Assim uma primeira Uma luta assim Que eu acho Que eu comecei a me destacar Assim foi Acho que na segunda luta Eu já lutei no Pride de 8 Que eu lutei Eu peguei o Matsui Que já era um japonês de destaque Que já era aluno do Sakuraba Já era um cara mais de nome E depois dessa Que eu depois dessa luta Tão boa Que eu me candidatei A lutar com o Sakuraba Que dali é ali Que nasceu O Vanderlei Silva Ali que eu fiquei conhecido mundialmente E tal Na primeira luta com o Sakuraba Que o meu nome Realmente estourou Yeah O Sakuraba tinha vencido Uma série de brasileiros Uma série de representantes Da família Grace E o Vanderlei era o azarão Apesar de ter vindo de boas lutas O público japonês Apostava no Sakuraba Como seu herói Como seu grande campeão Todo mundo achava Não, mas e agora? Sakuraba vai fazer isso Vai fazer aquilo e tal, né? E o Vanderlei foi lá Era uma promessa até então E nocauteou o Sakuraba Apesar da vitória do Vanderlei Apesar do Vanderlei derrotar O grande ídolo local O próprio povo japonês Como sempre foi respeitoso Com os atletas Com os artistas marciais Adorou o Vanderlei Silva Eles gostaram do atleta Que surgiu naquele momento E que a partir dali Despontou para aquele sucesso Todo que ele teve Depois dessa O pessoal Poxa, não, não Foi sorte Foi sorte Não sei o que e tal Aí fizeram lá um negócio Que inventaram A categoria A categoria dos medes E daí foi Desculpa que fizeram Para casar eu Com o Sakuraba de novo E aí essa luta Já foi mais Já foi mais trabalhada A gente foi fazendo E tal Uma hora ele me deu Uma guilhotina Eu levantei Derrubei ele e tal Mas o cara é guerreiro O Sakuraba é guerreiro pra caramba Mesmo com a carvícula quebrada Ele terminou o round Mas aí no meio do round Ele que deu pra ver Que ele tinha se machucado Aí teve o GP O GP dos medes Primeiro GP A primeira luta Que eles causaram Foi eu e o Sakuraba Eles que estavam com magra Do Sakuraba Eu acho O Sakuraba partiu Para uma nova tática Aceitar a trocação Em pé com o Vanderlei Essa luta talvez tenha sido Mais fácil do Vanderlei Contra o Sakuraba Apesar de ter sido longa Ele venceu Sem problema algum E com um belo nocaute Ele foi o local Teou de novo O maior ídolo no Japão No Tóquio Dome lotado E finalmente Virou o maior ídolo Do Pride No Japão Durante sete anos Ele foi chamado De Mr. Pride Exatamente por ser O dono absoluto Do cinturão Até os anos 93 quilos Vencendo todos os oponentes Que colocassem Em sua frente Aqui eu vou Vou fazer um touch drive Agora Tu queres comprar Um carro novo Papudo Papudo Você não pode comprar um carro Um carro desse valor Sem experimentar Na verdade O pessoal Vai fazer um teste no carro Não Vamos dar uma voltinha Vou sentir Vamos ver ali a Lamborghini Vamos ver ali a Ferrari Vamos ver Porque a Ferrari Eu quero a Ferrari amarela Porque a vermelha é bundinha Todo mundo tem Então vamos na amarela Todo mundo tem Não tem nenhum detalhe Todo mundo que tem Ferrari Tem Ferrari Vermelha Vamos provar a amarela Para ver se Não é Thor Vamos lá Vamos provar aqui Vou passar um caô Aqui Que eu estou comprando A Lamborghini Entendeu Aquela história Dá para Hoje esse amigo meu Dá para mentir Sobre qualquer coisa Cadê meu Esse aqui Vamos lá amigão Lindão do papai O Vanderlei é um super pai Ele cuida do Thor Ele protege o Thor Ele até mima demais o Thor Também Ele prepara os alimentos Ele tem o dia O momento que ele sai só com o Thor Esse momento de pai mesmo Esse relacionamento entre eles E ele ensinou que eu tenho que ter esse momento também com o Thor O Thor para mim é uma benção que a gente recebeu Nós somos muito orgulhosos de ter ele como meu filho É um menino que tem um coração muito bom Um cara que faz amigos fáceis O cara é um menino que não é um menino ruim Que maltrata os meninos mais novos Ele é amigo de todo mundo É um garoto esforçado Um cara que rala tanto no estudo quanto no treino Então é uma... Já estou começando a aprender coisas com ele Já estou começando a trocar experiências Então é um filho fabuloso E espero que Deus me dê sabedoria Para poder direcionar a ele Para ele desenvolver todo o seu potencial E se Deus quiser ser um grande homem Aí Thor, vamos lá amigão Já está aquecendo aí Quando você sentar aqui no carro com o instrutor Tem muita dirigência aqui? Não A gente vai no brinquedinho mais rápido A gente vai no brinquedinho mais rápido Então, vou explicar para você como é que vai ser o procedimento Imagina que você, você vai estar aqui no meu lugar Com o carro Aí o instrutor vai ter todos os retrovisores virados para trás Só para ele Você só vai estar pensando Eles estão só na frente Entendeu? Se os oponentes estão na frente Deixa atrás com o instrutor Ele vai estar sempre te avisando Sempre que eu tiver alguém atrás de você Mais rápido que você O instrutor vai ligar o pisca-pisca Aí ele vai botar a mão no volante Com você com a mão no volante Não tirar a mão do volante Ele vai esperar o carro passar Aí depois ele vai tirar a mão do volante Todo mundo passou Aí vai tirar o pisca-pisca Agora o negócio é o seguinte Se você, se a gente estiver mais rápido Estiver buscando o pessoal A gente só pode passar assim que o carro da frente Tiver o pisca-pisca ligado Tá bom Entendeu? Eu vou botar a mão no volante A gente vai passar o carro Aí depois começar a pecar de novo Pode passar Entendeu? Aí ó Não andei nem 50% Ele já ficou com medo O carro da amarela é profissional no troço Isso Aquela é o drifting Entendeu? Aquela é o drifting É o oposto do que a gente estava fazendo Ele tem que acelerar tudo E ele tem que tirar todo o pedacelador Para distracionar o carro Entendeu? Porque daí solta o volante um poucozinha Um pouquinho assim A gente vai fazer o carro sem de lado Isso Isso Mas tu tem que jogar o carro no ângulo certo Entendeu? Quanto menos você ouviu o barulho do pneu Entendeu? Mais correto você está dirigindo Entendeu? Por isso que eu falei para você Entrar bem devagar nas curvas Entendeu? Quanto mais devagar você entrar Mais rápido você vai entrar no meio das curvas Entendeu? Depois que eu fiquei com isso No Japão e tal Todo cara bom que aparecia lá e tal Era um desafiante potencial Aí me pintou o Arona O Arona forte O Arona é um monstro Forte pra caramba e tal E a gente já tinha toda aquela rivalidade Com a BTT e tal Que eles tinham treinado um cara Que ia lutar com um cara nosso e tal A gente ficou bravo com os caras e tal Não vamos mais falar com esses caras Não sei o que Viramos as caras Tipo, estamos de mal Aquelas coisas Aí dali que a gente lutou Na primeira vez que a gente lutou Eu me abalei muito com Pô, o cara era campeão da decisão Sei, tal e papapá Aí a luta foi pro chão Eu fechei a guarda Em vez de abrir a guarda E fazer o jogo Não, fiquei guarda fechada Ficou pontuando E ganhou de mim por pontos Aí, depois disso Só que essa luta ainda não valia o Acho que não valia o cinturão E na outra que foi valendo o cinturão Aí eu já fui com a cabeça livre Já falei, não Agora eu vou pra cima mesmo e tal Aí eu dei um sapeco nele lá Não foi tão sapeco assim Foi uma luta bem parelha também Ah, deu um sapeco Não, foi tanto assim Mas um pouquinho a mais pra ganhar Ganhei e valeu Curioso que hoje em dia Eles, o esporte O esporte cresceu Se desenvolveu Eles se odiavam No outro dia o Vanderlei Tava vindo em Las Vegas Ele chamou o Arona pra treinar Falou, Arona Vamos deixar isso pra lá Você e o Paulão Quando vieram aqui em Las Vegas Fica à vontade Você é um grande guerreiro Seria um prazer Ter você aqui treinando Na minha academia Então, quer dizer Mais um exemplo De que o esporte evoluiu E hoje em dia Essa coisa de rivalidade Foi muito importante Pro crescimento do esporte Mas não existe mais Não cabe mais Esse tipo de coisa Quer sentar no banco Do motorista? Eu vou Vai lá Isso aí é pra você Controlar a suspensão E o poder do motor Entendeu? É que você deixa pra corrida Que você deixa esporte É que você deixa Com um controle de tração Mais forte Tipo se você estiver andando Na neve Com uma coisa Numa chuva A gente não tem peso Nenhum na frente do carro Todo o peso Tá atrás do carro Entendeu? Tem o peso pra trás Isso Se você tirar o pé muito rápido O peso vai transferir pra trás Cheio de mano Ou então A gente coloca um pezinho aqui E você? Pode ali? Aí Aí, ó Você vai aí Aí você vai aí Não pode mais ver nada A gente vai ficar por aberto? Aí, ó Tá com medo Eu quero que você fique com medo, hein? Eu? Não quero deixar ninguém com medo aí não, hein? Eu? É, rapaz Que isso? É isso? É, meu irmão Vou devolver aquela voltinha aqui da... Da branquinha ali Aí, ó Ligou Põe a chave ali Não pisou no freio não, hein? É automática? Não, é manual É manual também Pisa tudo Aí Aí você segura o pé no freio E de perto segura esse botão Até ligar o motor Vixi Caralho 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 Na parte esquerda Eu tô na parte esquerda Vou passar o cone E entrar na curva E entrar na curva Aqui Ceroto Aqui A gente não põe A gente não põe A gente não põe Põe mais um pouco de pressão Mais pressão no freio Mais pressão E entrar na curva Vira o volante Tira mais um tiro para frente, vai acelerar. Irado, mano. Porra, isso aqui é um kart. É um kart de luxo. Você foi aquela outra vez lá, sentiu o carro agora. É um kart de luxo isso aqui. Sentiu aquela cobrinha e fez assim, arrastando certinho. Fizou para caralho. Viu para a esquerda assim. Nossa senhora. Olha tudo para a parte direita aqui. Vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Virou aqui. Frenhou. Espera, não tira aquele negócio não, pera aí que tem que tirar. Apertar aqui, ó. O cara falou que ia mexer com medo. Começou a parte lá no freio. Não começou tudo lá no freio. Pô, Braga, libera aí. Pô, começou aqui, ó. O cara do Draco já perdeu o emprego, hein. O cara começou a ter uma hora no freio ali, amor. Não me deixou correr. Controlou certinho ali. Você viu que a gente saiu aqui de traseira? Controlou certinho ali, ó. Olha aqui. Foi bom, foi bom. Valeu. Foi irado o negócio, hein. A trilogia do Vanderlei com o Rampage Jackson foi uma das histórias mais legais do MMA. O Vanderlei sempre foi um cara que nunca gostou dos adversários. E teve o Rampage como um excelente antagonista. Era um americano que gostava de provocar o brasileiro. O Vanderlei, na primeira luta com o Rampage, ele se irritou com o Rampage nos vestiários ali, porque o Rampage gostava de andar com duas bolinhas ali, fazendo um barulho horrível, que isso provocou muito o Vanderlei. O Vanderlei ficou irado. Na hora da luta foi aquele show. O Vanderlei deu uma série de joelhadas que foi algo impressionante, que talvez seja uma das cenas mais marcantes da história do MMA. A consagração do Vanderlei, pra mim, em máximo, assim, o momento ápice da carreira dele, eu diria que foi nesse prazo de GP de 2003, né, né, que foi. Ele não tinha a menor necessidade, ele já era o campeão dos médios. Até 93 quilos já era o rei do Japão. Ele não tinha a menor necessidade de lutar no Grand Prix, né, que eram 16 lutadores querendo disputar a chance de lutar com o campeão. O campeão não precisava entrar no Grand Prix, né, mas o Vanderlei, ele tinha uma noção tão grande de fazer parte daquilo tudo, que ele resolveu em uma superioridade tão grande, uma sensação, uma certeza de que era o melhor, que ele resolveu entrar no Grand Prix, no meio de no Birimbolo com todo mundo ali, entendeu, e foi ganhando todo mundo e foi pra final com o Rampage, com o Quinto Rampage Jackson, né. É uma luta, um evento bem duro, porque eu fiz a primeira luta com o Yoshida. O Yoshida é um cara olímpico, um cara que treina judô desde que o cara tinha 4 anos de idade, entendeu, um cara forte, um cara de cento e poucos quilos também. E eu achei, pô, dentro da minha cabeça, eu achei que, pô, antes da luta eu já achei que eu ia ganhar do Yoshida fácil. Então, os caras vão nocautear ele rápido. E foi, a luta foi, 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 foi e durou uns 15 minutos. Aí terminou, assim, o, o, a luta, eu fui pro vestiário, pô, eu tava morto, assim, eu tava, pô, quase, porque a gente não bandava a mão, né, na época. Aí, pô, com meus dedos todos doídos, meu corpo todo doído. Aí eu falei, pô, agora, e daí ainda tinha o Negão, né, ainda tinha o Quinto, ele tava me esperando lá. Na final do GP, o Fantástico filmando e tal. Aí entrei, entrei e ganhei dele. Aqui que rolou aquela sequência de quase, quase 30 e poucas joelhadas e tal. E o Negão nunca, o Negão era tão forte, várias das caras joelhadas pegavam tudo no queixo. E o Negão não caía, cara, não caía, não caía. Aí, no final, o juizinho falou que, pô, vai matar. Aí o juiz parou, senão... E aquela foi a grande consagração do Vanderlei. Um ano depois, talvez ainda algumas pessoas duvidavam, achavam que tenham tido sorte, porque foi um GP naquela primeira luta. O Rampage pudesse estar mais desgastado. O Vanderlei deu um outro show. Aí começou a luta, já comecei a encaixar as joelhadas nele também. Aí que veio o nocaute mais bonito, acho, da minha história, um dos mais bonitos da história, acho, do MMA, né, que eu peguei ele aqui, eu dei ajoelhada aqui, saí, ele caiu, ficou pendurado. Na corda ali, né, muita gente falou e matou. Agora morreu, né, o jeito que o corpo do Negão caiu, caiu sem vida ali na corda. Aí, aí, dali, que foi uma das maiores consagrações, assim, como atleta que eu tive, né. E a terceira luta foi a virada do Rampage, né, foi a derradeira, foi o Tiratema, o Rampage vinha numa fase melhor, o Vanderlei vinha numa fase um pouco mais de autoafirmação ali dentro do FC, e o Rampage aproveitou o momento. veio com uma estratégia bem traçada, aproveitou o vacilo do Vanderlei e encaixou um golpe logo no começo da luta que o levou ao nocaute. Quando ele tá fora de treinamento, ai, é uma delícia, né. Quando eu posso ter o Vanderlei e não o atleta Vanderlei comigo, é muito mais gostoso. É, a gente tem uma vida muito simples, uma vida como qualquer outra família, eu acredito. quando nós levantamos, nós juntos arrumamos a casa, às vezes, fazemos as nossas refeições juntos, cada um faz alguma coisinha, nós sentamos, nós oramos, agradecemos por tudo que nós temos, todos os dias. quando a gente levanta, todos os dias a gente agradece e faz o Thor agradecer também, todas as oportunidades que ele teve durante o dia. e nós gostamos muito de passear em família, pelo menos uma vez por semana mesmo, quando ele tá em treinamento. Esse é um momento familiar indispensável. Seguro bem a onda aqui porque eu tenho minha esposa e tenho meu filho, eles que ficam comigo, que a gente é parceiraça e tal, mas o lado bom é que isso também une mais a gente, né, a gente fica mais colado, tem mais tempo aqui, né, por não ter outras distrações, assim, eu só treino, volto pra casa, fico com meu filho, fico com a minha esposa, então é uma coisa que a gente, a gente, eu sou muito família, assim, eu gosto muito de ficar em casa, não saio muito, não saio pra jantar, saio num show, mas não, eu sou um cara mais caseiro, eu só gosto de ficar mais tranquilo. O Vanderlei é muito ligado à família, tem uma relação muito boa com a esposa, são parceiros, são amigos, são os melhores amigos, se definem tudo junto, acho que isso fez, isso deu um grande upgrade na vida do Vanderlei, ter casado com a mulher certa, com a Té, que prega a família, que prega a religião dentro de casa, tem um filho maravilhoso que é o Thor, que leva essa essência da família com ele, junto com a Rafaela, acho que esse foi o grande parâmetro de sucesso da vida dele, o casamento dele voltado para a família. Ele é um cara muito divertido, ele é um cara que quem conhece ele sabe que ele é um cara especial, com certeza, quando ele tem que ser profissional, ele é profissional, quando ele está na brincadeira, ele adora brincar, ele adora se divertir com os amigos, o que ele mais gosta de fazer, na verdade, ele está com a família, e está com os amigos também, entendeu? O UFC comprou o Pride, acabou, 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 e agora vamos fazer o que? Acabou o evento e tal. Aí teve um lance que eu estava numa feira, numa feira no Arnold Classic em Ohio, né? Aí antes, bem antes e tal, aí o Dana White passou, ele não era contratado do Pride, o Dana White passou e sem ouvir ele me colocou um boné na cabeça, né? Colocou o boné, eu tirei o boné e falei, não... Tirei o boné do UFC da cabeça e tal. Até hoje ele lembra dessa história, ele falou, pô, é, lembra que eu coloquei o boné em você e tal? Você pegou e tirou o boné e tal? Falei, é, só que se agora um cara de outro evento vir colocar o boné em mim, eu também tiro, entendeu? Eu sou leal a quem eu trabalho, né? E ele, pô, ele ficou com isso, tanto que depois o cara me contratou, e contratou e já me colocou de cara com o Chuck Liddell, né? E mais uma vez aí o Vanderlei só teve a ganhar com os fãs, né? Fez uma luta antológica, assim, uma das lutas mais marcantes da história do UFC, essa luta dele com o UFC, inclusive foi o prêmio de luta do ano, né? E ele, pô, não caiu, trocou três rounds com o Chuck Liddell. Do jeito Vanderlei de ser, indo pra dentro, quase sendo nocauteado, mas batendo. Lá e cá, deu knockdown, não tinha que lhe dar, eu tomou knockdown. Então, ele entrou no UFC dando um cartão de visita. Eu sou o Vanderlei, que tava no Praia e tô chegando aqui pra mostrar pra vocês o que eu sou capaz. Com essa derrota eu não me abalei de maneira nenhuma, porque eu analiso muito que há derrotas e derrotas, né? Se você perde dando o seu melhor, você faz tudo que você conseguiu, você não pode considerar uma derrota, né? Você não pode tirar o mérito do teu oponente, que naquela noite foi melhor que você. Então, se você faz tudo, se você se dá por inteiro, essa é a tua obrigação, né? A vitória ou a derrota, aí a gente entrega nas mãos de Deus. A realidade do octagon é muito diferente da realidade do ringue, né? O jogo do Vanderlei é tudo baseado, sempre foi baseado na agressividade, na força física dele. E isso, dentro do ringue, era mais facilmente mostrado. Sem contar o apoio da torcida japonesa, ele era um ídolo no Japão. E ele tava no ápice também no Japão. Quando ele chegou nos Estados Unidos, depois de passar por isso tudo, ele passa a encarar uma nova realidade, né? Que é o octagon, o octagon onde a luta de clinch vale muito, né? O wrestling, que não é a especialidade dele. Então, ele teve, digamos, um tempo pra se readaptar a essa nova realidade, que é muito distinta do jogo dele, entendeu? E ele mostrou, sim, ele teve momentos difíceis, teve derrotas, né? Foi nocauteado, mas voltou, você vê que em todo momento ele não desiste. Ele volta e fala, eu vou voltar, eu vou dar a volta por cima. E ele vai lá e ganha e mostra quem ele é, né? Momento crítico na carreira, se eu fosse citar só um, é... Eu tive vários momentos, assim... Momentos bem difíceis, momentos em que eu tive que, sabe? Que puxar lá de dentro, assim, né? E tive um... Um dos mais difíceis, assim, sem dúvida nenhuma, foi recente agora, quando eu perdi pro Liga, né? Que era um cara, assim, que... Não é um cara de nome, não é um cara... Não pode desmerecer ninguém, mas... Sabe? Perdi assim, pô... Eu sei dentro de mim que, putz, que eu sou... É até ruim você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas... Dentro do histórico ali, né? Meu histórico é muito melhor e tudo mais. E acabei levando um soco na orelha, nocauteado rápido... Aí começou a surgir um monte de rumor, né? Acabou, acabou e agora e tal... E esse momento, assim, foi o momento mais difícil pra mim até hoje, né? Aí depois disso agora voltei, ganhei, ganhei bem, né? Ganhei do... Do campeão do Sark Force, né? O cara que tava invicto, nocautei, fiz uma luta muito boa... Fui colocado em última hora lá com o Kang Lee, consegui fazer uma boa apresentação... E agora... Se quiser, vamos nocautear o Belfort e vou pro ápice de novo. É... Eu acho que tem que ter essa revanche mesmo, com certeza. É uma coisa que o Wanderlei tá engasgado até hoje. Ele fala direto pra nós, ele tem vontade mesmo. E... Eu acho que essa revanche vai ser bem diferente mesmo, porque eu já treinei com o Wanderlei várias vezes e eu sei se pegar a mão do Wanderlei, com certeza o Victor vai cair. É... O Wanderlei tem um soco, assim, que é impressionante. Ele tem um soco de peso pesado. Eu acho que o Wanderlei, ele já fez uma história aí pra escrever três livros, entendeu? Ele não tem... Porque... Se ele tiver, assim, movido por novos desafios, ele tiver ainda o tesão de treinar, de estar competindo em alto rendimento, eu acho que ele, vencendo ou perdendo do Victor, ele... Deve seguir o caminho dele por toda a história que ele criou, por tudo que ele é. é... Agora, isso ele tem que avaliar. Ele vai ter que avaliar e dizer. Porque se ele realmente não tiver com o mesmo tesão de treinar, o mesmo tesão de luta, eu acho que ele pode tranquilamente parar com a noção do dever absolutamente cumprido, assim, que eu... Eu acho que poucos na história do esporte chegaram a fazer, ou vão chegar a fazer o que ele fez, entendeu? É um cara que dominou durante sete anos uma categoria que construiu uma história no esporte, como ele construiu. Depois de quatorze anos, vou ter a minha oportunidade de novo. Estou me preparando muito para essa revanche, a luta da minha vida. Eu estou treinando como nunca treinei antes. E vou... Eu sei que vou fazer bonito e sei que vou ganhar. Não só vou ganhar, mas vou ganhar bonito, entendeu? Porque esse evento está para ser o evento um dos maiores da história do MMA. Vamos fazer uma grande festa, acho que vai ser uma grande celebração, um grande dia para o MMA mundial, vai ter o Anderson com o Sonam, vai ter o com o Belfort. Vai ser um dia, sim, realmente histórico, onde todos os holofotes do mundo inteiro vão estar voltados para nós. Espero que a gente consiga corresponder a toda a expectativa que está se gerando em torno desse evento.